Olá, graças a Deus, que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um ótimo domingo, um dia maravilhoso, um dia extraordinário, principalmente na presença do Senhor. Domingo é um dia especial, o dia de realmente estarmos por completos na presença do Senhor. Então, tenho certeza que se você já começou bem o seu domingo, buscando ao Senhor, você já começou bem a sua semana e vai ter uma semana maravilhosa. Deus te abençoe demais, abençoe sua casa, sua família, tudo que te pertence, seja grandemente abençoado, tá bom? Deixe o seu nome, sua participação, seu pedido de oração, para que nós possamos estar abençoando a tua vida, concordando com a tua vida, com as tuas vitórias. Eu quero meditar com vocês, em Colossenses 3, 9, que diz assim, ó, não mintam uns aos outros. Você já viu aquela pessoa que diz assim, talvez seja o caso de muitos, isso acontece demais, principalmente entre casais. Sabe por que eu não falo a verdade? Para evitar confusão, porque quando eu falo a verdade, ela briga comigo, ele briga comigo. Então, às vezes eu omito, ou eu ominto, porque às vezes está aí camuflada a mentira, com a omissão, para evitar uma confusão. Mas depois fica, quando vem a tona, a confusão, ela é pior e gera um prejuízo maior, porque aí vem a falta de credibilidade. Você fica como um mentiroso, uma pessoa que não fala a verdade. O seu companheiro, a sua companheira não confia em você, porque você nunca fala a verdade. E a Bíblia diz, não minta uns aos outros. Sofre o dano, mas fale a verdade. Seja do sim, sim, não, não. Seja uma pessoa do sim, sim, não, não. Pare de mentir. Não seja uma pessoa de meias palavras, mas seja uma pessoa de palavras completas, sinceras, verdadeiras. Seja uma pessoa de palavras verdadeiras. Pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Poxa vida, se já despiu, por que vai continuar agindo da mesma maneira? Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o seu Criador. E se tornam semelhantes a Ele. Peraí, como Deus, como Cristo faria no meu lugar? Que atitude Cristo teria no meu lugar? Quando você não sabe o que fazer ou tem dúvidas, faça sempre essa colocação. Coloque Cristo. O que Cristo faria no meu lugar? Que atitude Cristo teria no meu lugar? E aquela que você entende que Cristo teria, é a que você deve ter. Então, não minta, seja uma pessoa verdadeira. Quero ajudar, principalmente, isso serve para todos, porque o mentiroso não tem credibilidade. Não se pode confiar num mentiroso. Nunca se pode confiar em um mentiroso. Nunca. Eu quero ajudar você que tem a prática da mentira. E você que se julga assim, você diz assim, eu não sou mentiroso. Ah, eu só omito. Você é mentiroso. Não tem essa de omito. Fale a verdade. Porque quando você não fala a verdade e vem à tona que você omitiu, ou escondeu, ou mentiu, vai embora junto a sua credibilidade, a confiança que a sua esposa ou as pessoas poderiam ter na sua pessoa. Ter em você. Pense nisso. Reflita sobre isso. E seja do sim, sim. Não, não. O que passa disso é maligno. É diabólico. Amém? Falo isso com muito amor. Receba no seu coração com muito amor. E seja abençoado. Ore comigo. Ó meu santo e poderoso Deus, eu oro com todos que oram comigo nesse momento. Abençoe a cada um. Fala melhor a mente, ao coração. Que possamos realmente, meu Pai, entender e absorver. Ser pessoas verdadeiras. Pessoas do sim, sim. E do não, não. É sim, é sim. É não, é não. É... Não tem meias palavras. Não tem ocultar ou omitir. Se perguntar é sim. Se perguntar é não. Ajude-nos a realmente a sermos como o Senhor. O Senhor não tinha meias palavras. O Senhor era realmente do sim e do não. O Senhor era realmente do sim e do não. Que esse mesmo Espírito esteja em nós e que nós possamos realmente ser praticantes. Ó meu Pai, da Tua palavra, de um cristianismo verdadeiro, que é o que o Senhor nos ensina. Fala melhor as mentes e aos corações. Abençoe a cada um, fortaleça a cada um. Dê um dia maravilhoso, um dia extraordinário e uma semana poderosa a todos que oram comigo nesse momento. É o que eu peço e desde já lhe agradeço. Amém, amém e amém. Amém? Diga eu creio e eu tomo posse. Que Deus te abençoe demais. Forte abraço e até a próxima.